A queda de um planador na zona rural entre Lençóis Paulista e Aerópolis, em São Paulo, matou no sábado 6 de janeiro Sérgio Roberto Alonso, de 74 anos, advogado que atuou no caso da morte da cantora Marília Mendonça, também vítima de acidente aéreo. A polícia e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, estão investigando a causa da queda do planador que caiu às margens da rodovia Malechal Rondon SP-300. A principal suspeita é de que a aeronave tenha perdido uma das asas durante o voo. Os restos do planador foram encontrados virados de cabeça para baixo. Até a publicação desse vídeo, a asa ainda não havia sido encontrada pelos investigadores. Sérgio Alonso morreu no local. Além de advogado, ele era um piloto experiente com mais de mil horas de voo no modelo. Sérgio era especialista em direito aeronáutico e direito internacional, sendo também membro da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e Espacial. Ele atuou em 2021 junto com um representante jurídico da família de Geraldo Martins de Medeiros Jr., piloto da aeronave num fatídico acidente de Minas Gerais, que matou a cantora Marília Mendonça. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. E ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.